Teus são o louvor, a glória e a honra, e toda a benção. A ti somente, Altíssimo, são divinos, e homem algum é digno de permanência humana. Louvado sejas, meu Senhor, como todas as tuas criativas. Louvado sejas, meu Senhor, como todas as tuas criativas. Louvado sejas, meu Senhor, como todas as tuas criativas. Louvado sejas, meu Senhor, como todas as tuas criativas. Louvado sejas, meu Senhor, como todas as tuas criativas. Especialmente, meu Senhor, o irmão Sol que, com a luz, ilumina a vida e a nós. E ele é belo e radiante Com um grande esplendor De ti, altíssimo é e mágico 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 De 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 altíssimo é e mágico Amém. 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 Louvado seja, meu Senhor, por aqueles que perdoam o teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que sustentam a paz, porque por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvai-me, bendizei, meu Senhor, e agradecei-lhe e servi-lhe com grande felicidade. Amém. 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 Amém.